petro rio está com vagas offshore de início imediato com atuação no rio de janeiro a multinacional está recrutando engenheiros especialistas técnicos e muito mais a multinacional petro rio é a maior companhia independente de óleo e gás do brasil e recentemente atualizou o seu site de empregos e está com vagas offshore de início imediato com atuação no rio de janeiro não perca esta oportunidade e divulgue para quem você acredita que combina com essas vagas ouça os requisitos e como proceder bom como hoje é de praxe mas tem o pessoal aí nossos amigos e amigas novos né novos inscritos lembrando que quando são vagas consideráveis e os requisitos enormes para o vídeo não ficar longo eu falo da as vagas ofertadas pelas empresas e os requisitos eu coloco especificado abaixo na descrição do vídeo juntamente é o que é também normal com os links de acesso à página das empresas beleza então também farei isso aqui neste vídeo seguindo as oportunidades são analista de assuntos regulatórios petróleo e gás pleno e sênior coordenador de segurança e saúde engenheiro de construção sênior engenheiro de medição fiscal engenheiro sbs consultor pj especialista de meio ambiente especialista em segurança de processos e sistema de gestão operacional geofísico consultor pj superintendente de produção supervisor de segurança do trabalho offshore e técnico de laboratório offshore como se candidatar o candidato que corresponde aos requisitos e deseja se candidatar deverá fazer o cadastro dos seus dados enviar o currículo através do site da empresa para fazer isso basta selecionar a vaga escolhida na plataforma de inscrição da empresa clicando no card clicando no link da qual estará abaixo na descrição do vídeo beleza então a empresa petrorio está com vagas offshore de início imediato com atuação no rio de janeiro agora sim peço a todos que cliquem neste card aqui do lado para que se inscreva no canal peço também que ative sininho para que receba as notificações a qualquer momento de vídeos novos um forte abraço uma boa sorte até a próxima a dissumos